E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre o assunto do momento, que é o novo jogo com o título do Minecraft, o chamado Minecraft Legends, e muitas pessoas querem saber vários detalhes sobre esse assunto, no entanto, nesse vídeo eu vou focar mais especificamente sobre o assunto que tá confundindo muitas pessoas, o novo Minecraft Legends virá ou não para a versão de celular, então bem, vou falar um pouco sobre isso agora. Bem, é o seguinte, eu vou falar um pouco sobre esse assunto, principalmente para quem caiu aqui de paraquedas, basicamente o Minecraft anunciou que vai lançar um novo jogo com o título de Minecraft, como eu já falei, o Minecraft Legends, inclusive, esse jogo aqui tem uma perspectiva diferente do Minecraft base, aqui tudo indica, esse será um jogo que terá uma proposta mais estratégica, ou seja, digamos que é uma pegada diferente do que a gente conhece no Minecraft base. E o que muitas pessoas querem saber mesmo é o seguinte, será que esse jogo aqui vai chegar para a versão de celular? Então, olha só, eu vou mostrar agora o trecho onde foi exibido quais versões vão receber esse jogo aqui, e eu vou falar sobre outras coisas que, olha só, podem vir futuramente. Então bem, vamos lá conferir as informações agora. Bem, então olha só, esse aqui foi o vídeo oficial, inclusive, temos aqui, olha só, o visual do jogo, porém, é muito importante falar uma coisa, esse aqui é o visual do trailer, beleza pessoal? Desse modo, a gente não pode confundir o trailer com a gameplay, e passando mais um pouquinho, vocês vão ter aqui uma ideia do contraste, aqui é o trailer realmente muito bonito, e realmente parece que exige muito do sistema, vejam que parece ser realmente algo bem moderno, aqui é a textura, os reflexos, as cores e tudo mais. No entanto, um pouco mais adiante, aqui eles mudam para a gameplay, e vejam que a diferença é grande, ou seja, apesar de ser um jogo bonito, não é um jogo que parece exigir tanto. E a partir disso, olha só, vou avançar um pouco mais, e vamos conferir quais versões vão receber esse novo jogo, que é o Minecraft Legends. Então, temos a informação que ele vai vir em 2023, que ele vai vir, aliás, em 2023, para essas versões Game Pass, Xbox, Windows, Nintendo Switch, Playstation e Steam. E vejam que não temos aqui a versão mobile, a versão de smartphones, ou seja, o foco aqui, pelo que eu notei, são realmente os consoles e também a versão de computador. Deste modo, para quem joga Minecraft de celular, e tenha vontade de jogar um novo Minecraft Legends, pelo que eu notei aqui, não será possível, porque simplesmente, nesses planos aqui, ou pelo menos nesse trailer inicial, não foi inclusa aqui a versão de smartphones, a versão mobile, para o Minecraft Legends. Mas, a que se deve isso? E, sinceramente, eu fiquei na dúvida. Como eu falei para vocês, se o jogo tivesse esse visual aqui, tá legal, do trailer, essa pegada aqui, mais dinâmica, mais realista, com todos esses detalhes visuais, aí, realmente, eu acho que seria uma coisa muito difícil, praticamente impossível, de chegar na versão de celular. No entanto, avançando novamente, quando eu vi que esse aqui é o visual da gameplay, esse que está passando agora, eu acho que é uma coisa, eu pensei que seria, digamos que, algo que teria a possibilidade de vir para os celulares. Porque, olhando assim, a diferença do trailer é muito grande, e eu pensei que, realmente, viria para a versão de celular, no entanto, nada confirmado ainda. Como eu falei para vocês, as versões, olha só, que temos aqui, ou melhor, que teremos desse jogo, são essas aqui de baixo, deste modo, a versão mobile não está inclusa. Bem, então, olha só, agora eu vou falar um pouco sobre esse assunto, beleza? E é o seguinte, primeiro, na minha opinião, eu acho que não é muito legal quando você lança um jogo e deixa a versão mobile não inclusa, até porque são muitos os jogadores que jogam a versão de celular apenas. Muitas pessoas, claro, tem a versão de PC, tem a versão mobile, tem consoles, mas muitas pessoas, realmente, tem apenas a versão de celular. E quando você lança um jogo com o título de Minecraft, claro, muitas pessoas querem jogar, mas quando você exclui, quando você não adiciona a versão de celular, é uma coisa um pouco estranha. E muitas pessoas querem saber se o novo Minecraft Legends virá futuramente para uma versão mobile. E, olha, sinceramente, na minha opinião, como eles não incluíram agora o jogo para a versão mobile, eu acho muito difícil de vir futuramente, porque o que acontece? O jogo ainda será lançado, ou seja, está sendo desenvolvido, e provavelmente apenas as versões que estão sendo desenvolvidas para ter acesso ao jogo são aquelas que eu li, as versões de computadores e as versões de consoles. Deste modo, muito dificilmente o Minecraft Legends virá para a versão mobile. Possa ser que, muito tempo depois, lá para 2024 ou depois, eles façam a versão lite, uma versão diferente, mas ainda assim eu acho uma coisa muito difícil. Deste modo, eu acho que, assim como o Minecraft Dungeons, que funciona também para as versões de computador e versões, digamos assim, de consoles, fiquem exclusivas para essas versões. Como a gente sabe, o Minecraft Dungeons é um jogo bem bacana, quem teve a oportunidade de jogar sabe que é um jogo bem interessante, tem uma proposta RPG, no entanto, também não chegou na versão mobile. Ou seja, o mesmo muito provavelmente vai acontecer com o Minecraft Legends. Devemos ter o jogo, digamos que, disponível para a versão de consoles e computador, mas não para a versão mobile. Mas claro, tudo ainda é muito novo, a gente está aguardando aqui por mais informações, no entanto, como eu já falei, geralmente quando eles planejam um jogo, eles já definem quais versões vão receber o jogo, tá legal, para fazer toda a parte de desenvolvimento, de aplicação e tudo mais. E como eles não incluíram já no início a versão mobile, muito dificilmente ela será adicionada depois. E sinceramente, eu lamento bastante, porque a parcela de jogadores que joga a versão de celular é realmente muito grande, mas como eu já falei aqui, eu acho muito difícil que venha depois. Porém, para finalizar, quero só ressaltar que, quando eu vi o trailer, realmente essa parte aqui do trailer me chamou muito a atenção e parecia ser uma coisa que viria a exigir muito aqui do dispositivo. No entanto, vendo a parte da gameplay, eu realmente não achei que seria uma coisa que viesse a exigir muito. Hoje em dia, alguns dispositivos móveis, celulares, smartphones, já tem um bom processamento para jogos. Mas eu acho que o Minecraft talvez tenha pensado que não são todas as pessoas que têm um dispositivo tão potente e talvez fosse difícil fazer uma versão do Minecraft Legends para se aplicar em vários celulares. Deste modo, eu acho que esse possa ter sido um dos motivos para que o jogo tenha ficado de fora da versão mobile. Ah, pessoal, informação importante, que é o seguinte. Por enquanto, não tivemos a divulgação das configurações mínimas ou requisitos para jogar o novo Minecraft Legends. Como o jogo ainda está sendo desenvolvido e aprimorado e otimizado, a gente não sabe ainda qual o poder gráfico que esse jogo vai exigir dos dispositivos. Mas, provavelmente, para ele ter sido planejado nesse primeiro momento apenas para consoles e PC, ele deve realmente exigir um pouquinho do sistema. Inclusive, tem um detalhe. Como eu falei para vocês, a gameplay realmente está bem mais simples comparada ao trailer. Porém, essa gameplay pode ficar evoluída. Ou seja, a gente pode ter aprimoramentos gráficos, realmente uma melhora visual dos gráficos e muito mais. E, claro, qualquer melhora que vem aqui e realmente dá uma evoluída no gráfico pode exigir mais. Ou seja, para celulares possa ser realmente complicado de aplicar esse jogo com configurações mais avançadas e algo desse tipo. Mas, claro, vamos aguardar aqui por mais detalhes, que devem ser liberadas logo mais, principalmente no evento do Minecraft Live. Como o jogo será lançado apenas no próximo ano, muita coisa pode acontecer. Mas, agora, para finalizar, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você achou dessa informação do novo Minecraft Legends não ter sido exibido, não ter sido anunciado para versão mobile? Escreva aqui nos passos de comentários, beleza? Então, bem, pessoal, esse que é o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscreva-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! 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 Obrigado.